Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, estamos aqui hoje para poder falar de notícias polêmicas, ok, ok! Abafa! Abafa, Nilson! A gente está aqui com notícia, olha só, treta tretosa, tá, de Fortnite e Sony. Olha só, vamos conferir uma treta que está rolando, que a Sony não quer permitir crossplay. Eu estou aqui com o Mr. Hag, a gente vai debater sobre isso. Como é que você está, Hag? E aí galera, tranquilo? Olha só, na E3 desse ano, né, E3 2018, na conferência da Nintendo, foi anunciado que o Fortnite ia estar ficando disponível para o Nintendo Switch na mesma noite da conferência. Então foi uma notícia bombástica, já teve milhões de downloads. E uma das coisas mais legais que está rolando no Fortnite Battle Royale é que ele tem crossplay. Crossplay, para você que não sabe, é quando você consegue jogar online com pessoas de outras plataformas, de outros consoles. Então, por exemplo, se você entrar no Fortnite PC, quando você for jogar, você vai jogar também com galera que está jogando no Xbox, com galera que está jogando no Playstation. E isso é muito legal porque você pode jogar com o seu amigo independente da plataforma, né? É uma coisa, na verdade, que a gente sempre sonhou e que a indústria sempre comentou, porque é uma coisa incrível, maravilhosa para o consumidor. Mas que a gente nunca pensava, na verdade, que ia correr tão cedo, né, Hague? Um crossplay, assim, efetivo, já rolando nos games, né, cara? Uma coisa, assim, tão cedo. Então, isso começou devagar, na verdade, né? A questão do crossplay. Sempre erro quando eu falo. A questão do crossplay, ele começou lentamente, ele começou devagar. Mas, com o tempo, ele foi ganhando um pouco mais de espaço. O Fortnite, a gente pode falar que é um pioneiro que deu certo na questão do crossplay. E você pega, por exemplo, a Sony, como uma grande empresa, não tem uma pessoa apenas para decidir como funciona a coisa, entende? Então, são toda uma gama de pessoas, é uma junção, uma reunião de acionistas que decidem o que fazer com o jogo, que decidem o que fazer com a plataforma. Então, às vezes, não depende só de uma pessoa. Mas, falando em crossplay, eu acho que quem está liderando até agora é PC e Xbox aí. Então, com o anúncio, né, do Fortnite para o Switch, a gente foi sabendo que ia ter o crossplay também com o Nintendo Switch. Mas, só ia ter o crossplay entre todas as plataformas, menos o do Playstation. Então, o crossplay está rolando entre todas as plataformas, só o Playstation que está isolado. E isso, é claro, deu dúvidas, né? A galera ficou, ué, mas por que eu não posso jogar no meu Playstation com a galera, se até o Nintendo Switch está se abrindo para isso, né? Porque, como você sabe, a Nintendo é conhecida também por políticas mais restritas, né? Eles são mais fechados e até eles estão abrindo mão para isso, né? Para poder fazer um crossplay entre várias plataformas. E a Sony, nada. A Sony barrou e não deu explicações. A galera ficou, né, claro, tiltada, a galera pistolou e com motivo, né? Porque está todas essas empresas aí se abrindo para poder rolar um crossplay. Como você mesmo disse, a Microsoft está sendo uma grande pioneira, né? Fazendo crossplay de games de Xbox com games de PC, né? Especialmente os exclusivos deles. E, olha só, parece que agora a gente já sabe o motivo disso estar acontecendo. O ex-presidente da Sony Online Entertainment, o senhor Jonas Medley, comentou e deu, né, a resposta para esse mistério, né? Ele respondeu por que a Sony não está permitindo o crossplay. Ele fala, abre aspas, Então, cara, motivo é o quê? Dinheiro, negócios. E a Sony não quer permitir que, tipo, você tenha uma conta no Xbox e jogue com a galera do Playstation. É a questão dos acionistas, né? Se você for parar para prestar atenção. Às vezes a gente julga, tipo, caramba, Sony, empresa porcaria. É a única plataforma que não está afim de colaborar com a galera da comunidade. Xinga, xinga, xinga. Hostilidade, hostilidade. Mas, pensa que a Sony é uma empresa tão grande que, às vezes, não é uma decisão de uma única pessoa. Então, pode-se ter acionistas que preferem a vantagem do ganho do que a vantagem do retorno da felicidade do público. É aí que mora o problema. Porque, vamos supor que eu e você somos acionistas da central. Você quer fazer videogameplay e eu não quero. Aí a gente tem um debate aí que pode durar um tempo, entende? Apesar do povo querer, eu posso ser o chato, ou você pode ser o chato. E as coisas acabam não saindo por causa de uma única pessoa, às vezes. É, e aí fica aquela questão, né? Será que é justo o que a Sony está fazendo? Porque eles têm, né, o direito deles de não permitir. Mas, num mundo em que, sabe, o crossplay está ficando tão comum. Em que as empresas estão se permitindo ter essa liberdade. A Sony vai e toma esse ponto de vista e não permite. Cara, fica uma coisa chata, né? A gente precisa ter uma progressão aí. Isso é um sonho gamer, né? É você poder jogar com o seu amigo que tem um Playstation, sendo que você tem um Xbox. Ou você poder jogar com a galera do Nintendo, sendo que você está no PC. É uma coisa muito, muito legal. E que, cara, precisa da colaboração deles, né? O vice-presidente está falando, entretanto, né? Que os desenvolvedores, parceiros da Sony, estão pressionando a empresa para liberar o crossplay no console. E fora, né, os desenvolvedores, né? Que estão pedindo para permitir que o crossplay se torne algo normal. A comunidade também está pedindo, né? Essa acessibilidade. E o motivo é óbvio. Sim. Você não vê? Presta sua atenção. A comunidade anseia pelo crossplay para jogar com os amigos de outras plataformas. Agora, olha só, como a visão, infelizmente, a visão dos acionistas da Sony é um pouco mais baixa do que deveria ser. Na verdade, deveria ser alta, né? Você pega assim... A Sony só tem a perder com isso. Porque, ao visar dinheiro no momento, você está visando que as pessoas estão deixando de comprar o jogo na plataforma Playstation. Agora, se eu vou querer jogar Fortnite, por exemplo, com um amigo meu, e eu quero comprar um console que não seja o dele, eu não vou comprar o Playstation. Porque não tem o crossover, saca? Então, olha só, você deixou de vender um console inteiro por causa de um único jogo, sabe? Exato. E aí, o que está acontecendo, né? É que, como essa questão do crossplay está se tornando uma coisa padrão, a galera quer sim ter esse crossplay. Fica meio chato, né? Ter essa barragem com outras plataformas. O Switch está tendo esse crossplay com o Xbox One, o PC, Mac e até Mobile, cara. O crossplay está gigantesco. É só mesmo com o Nintendo Switch que a Sony não está se permitindo. É bizarro. A Sony vai falar, a gente não vai fazer crossplay com a galera do Switch. E isso é por questão de dinheiro, né, cara? Ainda mais a Sony está numa situação tão boa do mercado. A Sony está ganhando lindamente a correira de console e ainda toma uma atitude dessas. É triste, né? Mas, olha, o próprio vice-presidente também falou que se continuarmos com essa pressão, esse problema será solucionado. Ou seja, ele está falando, galera, tem que sim pedir, tem que criticar e tem que falar. Queremos crossplay. Ele está falando que se ter esse feedback, se a galera realmente pedir o crossplay, a Sony se permite rolar esse crossplay. A gente viu algo semelhante com o Battlefront, né? A gente teve o esquema do Battlefront das lootboxes, progressão paga. E a internet fez um hate louco, né? Tiltou, pistolou todo mundo. Um boicote, né? Boicotamos o Battlefront 2. E aí, ó, EA mudou, né? Mudou o jogo, voltou atrás, removeu o lootboxes, está tentando salvar o jogo. A mesma coisa vai rolar com essa questão do Playstation. Se a gente for lá... Eu acho até que é uma situação diferente, Lion. Porque, tipo, se você simplesmente deixar de comprar o console... E aí, o que acontece? Não, mas não é uma questão de boicotar, Raiga. É só uma questão de opinar. De, sabe, falar publicamente que queremos isso, que isso daqui que você está fazendo não é legal. E expressar, né? Para essas empresas que a gente realmente quer esse crossplay rolando. Porque é muito chato, por exemplo. Eu vou lá e pego minha conta do Fortnite. Eu tenho tantas skins, tenho o Salve o Mundo, investi um dinheiro para ter o passo de batalha. Legal, estou gastando meu dinheiro aqui nessa conta. Aí, se eu tenho um Playstation, eu quero jogar Fortnite lá também, que é gratuito, eu não tenho motivo para jogar no Playstation, porque a minha conta, com o dinheiro, está no PC, sabe? Eu não tenho motivo para investir em uma segunda conta. Então, acaba sendo um desperdício de oportunidade. E acaba ficando chato, né? Fica chato para a galera da Sony, que quer jogar com outras plataformas, e eles acabam não permitindo. Eu acho simplesmente que varia muito do consumidor, saca? Eu entro no restaurante e se eu não for atendido, eu vou embora. Então, se a plataforma não me agrada, eu simplesmente migro. Exato. Tem que dar aquela atenção para o consumidor, né? Tem que tratar bem a galera que está mantendo o seu console. Então, a gente espera aí que a Sony tenha uma mudança desse pensamento. Fortnite está sendo o jogo do momento. É o maior game do planeta no momento. Tem milhões jogando. Está acabando com todos os números de todos os websites. Então, tem que aproveitar agora essa onda. Tem que aproveitar o momento que está todo mundo jogando Fortnite. E falar, queremos crossplay. Façam crossplay. Não tem momento melhor do que agora para fazer isso. E eu justamente quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês concordam que tem que ter sim crossplay? Vocês acham que a instituição da Sony está sendo egoísta? Ou vocês acham que é um direito e não tem por que fazer um crossplay? Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Vamos debater sobre essa novidade. E lembrando que para mais novidades e para mais conteúdos relacionados ao mundo gamers, essas tretas todas, é só checar o nosso site, o portalcentral.info. O link está na descrição. E lá você confere as últimas notícias. E fica por dentro dessas tretas que estão rolando. Fechou? Mr. Hag, quer completar dizendo mais alguma coisa? Eu acho que quando a galera for comentar no vídeo, eles têm que ter em mente uma coisa. Não adianta tacar o pau na empresa, mas também não adianta ficar calado. Então, sem Sony lixo, Sony egoísta, é ver o lado da empresa, mas lutar pelo teu direito ao mesmo tempo. E um outro recadinho que eu quero dar também, é falar que eu vou comprar um microfone novo mês que vem, tá galera? Que eu tenho noção que esse daqui está uma porcaria. Ele é um dia improviso, mas vai mudar. Vai mudar, fica tranquilo que vai mudar. Fechou então, Mr. Hag? Galera, obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários e bora debater. Fechou? Quem que eu falo com vocês foi o Lion e o Mr. Hag. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.